Série! Quê se eu ver necani mansopou for? Enhô, tem o baco e se é mô manda assim mô! É mô manda assim mô! Que não tem? Ai pus tem crema em moj! Se você tá se mim! Ou tá eu abalhado, nevi WhatsApp! Mô nem não tem! Trapo nina, vã se você é mô pro que nini mô fi bebe! Mô pro que nini! Mô tão amô mim! Mô cor! Mô nem a yam sadi! Mô tô fi crema em moj bandi! Ou tô tão sare wá mo si ri pretão! Então, eu tô fi me rego, gwe lei, Eu si lôô cárpa mô tô lô man! eu e tal, o cara que eu quero dizer, eu posso falar que eu quero dizer que eu quero dizer que está aqui no bairro, eu preocupante eu quero dizer que eu quero dizer que eu quero dizer estamos aqui em uma promoção daqui, nós vamos ter a liberdade de que eu quero dizer um, o que eu quero dizer mas eu quero dizer que estamos aqui eu estou brincando desse tipo de carregido eu posso dizer que está aqui, eu estou falando eu preciso ele entrar por aqui, um bom bom para mim mesmo isso amigos com ele, eu falo, não vou fazer isso oi 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 e a